O principal estádio da região centro-oeste do Brasil, o Serra Dourada já recebeu jogos decisivos de Copa Libertadores da América, mas que não envolvia os clubes do estado. Eu sou Pedro Rara, do Portal 6, e esse é o Curiosidades do Esporte, que conta alguns acontecimentos do esporte em Goiás. O ano era 1981, Flamengo e Atlético Mineiro disputavam a Copa Libertadores da América e precisaram fazer um jogo extra para decidir quem ficaria em primeiro lugar no grupo em que as equipes estavam. Os dois jogos anteriores entre as equipes haviam terminado empatados em 2x2, por isso a necessidade de um duelo de desempate. Entretanto, o que tinha tudo para ser um grande confronto entre duas das melhores equipes do país, acabou virando uma partida bastante polêmica. O jogo durou 33 minutos, tempo da primeira expulsão pelo lado do Atlético Mineiro. Principal jogador da equipe, Reinaldo acertou o zico e foi para o chuveiro mais cedo. A partir dali, o que aconteceu foi uma confusão generalizada com muito bate-boca entre os jogadores. A bola até voltou a rolar, mas José Roberto Wright, árbitro da partida, expulsou 5 atletas da equipe mineira, deixando o time sem o número mínimo de jogadores para continuar em campo. A partida é lembrada até hoje como uma das mais polêmicas do futebol brasileiro e mundial. Ao final daquela Copa Libertadores, o Flamengo de zico e companhia levaria o título da competição ao vencer o Cobreloa do Chile. Por hoje é isso, gostou desse vídeo? Então nos siga nas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube. Até a próxima!